Música Bom dia Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste A partir de agora, Jequitão, Emucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio é destaque aqui na telinha Vem, 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 ó! E isso mesmo, show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim na pegada do BG Com assinatura da pioneira TV Leste, 40 anos no ar, trazendo o de melhor do Leste, do Nordeste, Minas E eu faço parte desse time, né? Não me abandone, vem comigo! Quarta-feira, 6 de dezembro de 2023 e o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa super câmera Instalada no Pico da Bituruna, mostrando, se não vejamos, senhoras e senhores, o bairro recente bairro, né? Mas que já está praticamente um bairro todo formado, né? Lagoa, Lagoa Santa! Aí, ó! Pouquíssimos lotes tem ali pra vender, né, Lamonier? Já comprou uma casa aí, Lamonier? É, casa aí, casa aí, custa caro! Olha como é que cresceu essa região, rapaz! Que bom, né? Viva o progresso de governador Valadares! Aquela lagoa lá era onde dava o rala, viu, Lamonier? Daí pro tio de guerra, da polícia, era tudo ali! É, agora não tem isso mais, não! Agora virou um bairro! Viva o Lagoa Santa! Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste Que está aqui na Vila Rica, o prédio, né? Mostrando aí, JK 1, 2 E lá o fundo, se apertar um pouquinho a imagem Dá pra ver o quê lá pro fundo, hein, Lamonier? Hã? É, dá pra ver, moço! Bela vista, é tudo pela fé Bela vista, né? O... Pular de cá, em um pedaço de São Cristóvão, né? Tudo pela fé A temperatura pode chegar Graças a Deus que no final de semana vai estar mais tranquilo, né? Choveu, né, rapaz, na região de Belo Horizonte Aqui não tá chovendo, não A temperatura pode chegar a 39 graus hoje Graças a Deus Vamos agradecer a Deus, né? Pelo sol que nós temos Pelo menos tá aquela nuvem, tá mostrando Tem um pouquinho de nuvem, né? Ô, diretor, essa nuvem, ela deveria estar mais escura, né? Pra ter certeza de chuva O senhor consegue, como o profeta Elias, levantar a mão E falar que vai chover Vejo uma pequena nuvem Não vai chover? Nosso Deus, misericórdia E tá quente, hein? Toma água, gente! 39 graus na Moringa Umidade relativa do ar varinha entre 29 e 100% Vem comigo, porque tem informação no ar E como sempre, o balaio tá cheio, olha E como sempre, o balaio tá que vai choque E tipo, não vai choque, olha